Fala aí galera ligada no canal sobre skate Hoje eu vou ensinar como andar Um backside rock slide Então galera Pra mandar o backside rock slide Que lá na gringa é conhecido como backside board slide Já expliquei no vídeo a diferença dos nomes Rock slide, board slide, lip slide Bom, pra mandar o rock slide você tem que entrar paralelo Com o corrimão, você não pode entrar em ela Senão isso vai te dificultar bastante E o que você vai fazer? Você tem que ter uma noção De como se mandar o front side only Que é mais ou menos nesse movimento Que você vai fazer pra subir o corrimão Você não pode simplesmente pisar nele e encaixar assim Porque senão isso vai te dificultar bastante Você tem que dar um óleo na altura do corrimão E cair bem reto E como é que você faz pra fazer isso? Com o mesmo movimento do 180 que você joga o ombro Pra virar o 180 você vai fazer pra mandar o rock slide Você vai jogar o seu ombro aqui Só que porém no momento que você jogar o seu ombro Você vai ficar reto, com a sua base reta com o corrimão Então o que você faz? Deu o 180 aqui, jogou o braço No momento que você caiu aqui Caiu no corrimão Você tem que estar com a sua base reta Nesse sentido aqui Você não pode ficar assim ó E virar as suas pernas Não tem como você jogar a sua perna e ficar reto Porque senão isso vai torcer o seu rock slide Você tem que jogar o rock slide Caiu aqui ó Você vai ficar reto Nesse sentido aqui ó Correndo, olhando pro corrimão Isso é muito importante Sempre que você vai mandar uma manobra no corrimão Vai olhando pro corrimão Olha pro pé pra arrumar Daí você já mira o corrimão Subiu no corrimão Você fica olhando pro corrimão Pra você ver quando ele vai chegar no final Chegou no final Aqui no caso do rock slide Você tá com a sua base de lado O que você vai fazer? Vira o seu ombro de volta Ele vai puxar o skate Você virou o seu ombro pra cair na base De seguir reto Virou o ombro Puxa a perna aqui ó Ele já vai sair Você já vai voltar Vou mostrar agora O posicionamento dos pés E o que a galera mais é Pra mandar o backside rock slide Você vai posicionar os seus pés Como se fosse mandar Um frontside 180 Porém você vai virar só os 90 graus Vai ficar com os seus ombros pra frente Da linha do shape Que é o que vai te fazer não cair pra trás Entrou paralelo Vai arrumar os seus pés No momento que você já arrumou seus pés Você vai ficar olhando pro corrimão Até subir E sair do corrimão Pés posicionados Já olha pro corrimão Correu Vira o ombro e já sai Pra quem tá aprendendo Faz o mesmo processo Um pouco mais devagar Mas no fim do corrimão O que a galera mais erra Na hora de aprender A mandar o backside rock slide É um posicionamento do corpo Tanto na hora de entrar No corrimão Quanto na hora que tá correndo Então o que é muito importante Você entrar paralelo Você posicionou os seus pés aqui Você já viu a posição certa Mira o corrimão No momento que você já achou A posição certa dos seus pés Você vai olhando o corrimão O que você vai fazer Entra paralelo com ele Nunca entre em ângulo Mede Essa distância aqui Aproximada Que é de você dar o 180 E cair paralelo Não entre em ângulo Se você entrar em ângulo Vai acontecer mais ou menos Isso daqui Por que que não pode entrar em ângulo Porque ele vai correr Para o outro lado Que é mais ou menos isso Se você entra em ângulo O seu corpo já tá Sendo projetado Para aquele lado Então o que acontece Você vai encaixar aqui E ele vai correr Sempre para lá E vai te trancar o trunk aqui E você vai acabar Caindo para esse lado Outra coisa muito importante Na hora de mandar o slide Você já tá entrando paralelo Tá tudo certo Mas o posicionamento Do seu corpo O que que você tem que fazer O momento que você chegou aqui Paralelo Deu o olho Os seus ombros Tem que ficar um pouco A frente do shape Um pouco a frente Da linha da sua base Por que? Porque senão você acaba Caindo para trás Tem que ficar dessa forma aqui Para você continuar correndo Naquele sentido Sem que você perca equilíbrio Você vai se equilibrar Nesse sentido aqui Chegou lá no sinal E sai Se você entra com o corpo Para trás Olha o que que vai acontecer O skate vai espirrar Para frente E corre o risco De você cair para trás Que é o tombo mais perigoso Na hora que você tá aprendendo O backside rock slide É isso aí galera Esse foi o vídeo Como se mandar um backside rock slide Começamos a série de manobras Em corrimão Então se você quer aprender Uma manobra no corrimão Manda mensagem Para nossas redes sociais Ou qualquer outra manobra Ou se você tem qualquer outra dúvida Sobre skate Valeu, falou Até a próxima Bom rolê a todos Tchau 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 Tchau